Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é um pouco diferente O vídeo é em parceria com uma pessoa que eu gosto muito O nome dela é Juliana de Andrade Ela tem um canal aqui no Youtube também Ela tem um blog O blog dela chama Mistura Feminina Eu vou deixar o link do blog dela aqui embaixo pra vocês E o canal dela do Youtube não chama Mistura Feminina Mas se você colocar Mistura Feminina você consegue achar ela O canal dela chama Caju Jule Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também Então o que vai acontecer? Eu convidei a Juliana pra fazer esse vídeo junto comigo Seria um vídeo de colaboração, digamos assim Eu tava assistindo uns vídeos de algumas americanas E eu vi que uma das meninas que eu tava assistindo Fazia um vídeo em parceria com uma outra menina Como é que funcionava? Ela mostrava 5 produtos que ela gostava E pedia que a menina também mostrasse 5 produtos que ela gostava Como o tom da pele delas era diferente O cor do cabelo, o cor do olho tudo diferente Obviamente os produtos seriam diferentes, certo? Então assim poderia abranger mais pessoas interessadas em saber quais eram os preferidos Então eu convidei a Juliana pra fazer junto comigo Porque a Juliana mora no Brasil Então ela tem produtos mais Produtos brasileiros pra mostrar pra vocês Mais produtos nacionais E eu achei que seria interessante A Juliana tem um tom de pele diferente do meu A cor do cabelo diferente do meu Então por isso que eu escolhi fazer Convidei ela, né? No caso Pra fazer esse vídeo junto comigo, tá? Eu espero que vocês gostem Então a gente vai começar com 5 itens preferidos de maquiagem Paleta de sombra Blush Delineador Ou lápis de olho Tem... O que mais? Tem que tem que tem Batom E máscara E rímel, tá? Então São esses 5 itens que a gente vai mostrar pra vocês O vídeo que vocês estão assistindo aqui comigo Também tem o vídeo dela agora no canal dela Então os vídeos foram postados simultaneamente, tá? Vocês estão me assistindo agora Assim que acabar o vídeo você pode ir lá no canal dela assistir quais são os preferidos dela, tá? Os links estão aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá Vamos começar Vou mostrar pra vocês quais foram as minhas 5 escolhas Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é a minha paleta de sombras preferida No caso do momento, né? É difícil de falar porque assim Tem sombra Em uma paleta tem uma sombra que eu gosto mais Na outra tem uma outra que eu gosto mais Mas eu fiz assim uma pesquisa E tentei ver qual era a paleta que eu mais usava todas as cores, tá? E essa paleta aqui Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto É uma paleta da Smashbox Aliás Eu estou devendo a resenha dela pra vocês O vídeo tá gravado Eu gravei Logo que eu comprei essa paleta Eu gravei pra vocês o vídeo Cara, e eu não consegui postar ainda Me perdoem, por favor Então essa paleta aqui da Smashbox Double Exposure Tá? Ela vem com essas cores todas E qual é a função na verdade? As sombras Se você molha Elas ficam ou metálicas Aqui tem a descrição Ou elas ficam metálicas Ou elas ficam com sparkles Ou elas se tornam As que são mate Elas ficam mais fortes As que são shimmer Elas ficam metálicas E as que tem As que são setting, né? São satin Elas ficam com sparkle No caso, são essas duas aqui, tá? Que se molhar Elas ficam com uns brilhinhos Então assim Eu escolhi essa porque É uma paleta que tem vários tons Eu amo essa daqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu amo essa Adoro o tom dela Dá pra ver? É um branco Mas não é aquele branco estranho Eu adoro fazer Cantinho de olho com ela Eu amo essa paleta E deixa eu mostrar a pigmentação pra vocês Tem um vídeo, né? Que eu tô devendo Olha Não sei se vai dar pra ver Porque ela é mais clarinha E eu sou branca Aquela coisa Tá? Não sei se vai dar pra vocês verem Enfim Essa é a paleta de sombras Que eu escolhi Tá? Ju, eu tô curiosa pra saber Qual que foi a que você escolheu Então tá aqui, ó A paleta de sombras Depois eu pedi pra Ela mostrar um blush Eu vou mostrar um blush também Pra vocês Eu peguei essa minha paleta Da Hourglass Porque tem esse blush Aqui em específico Que é o Mood Exposure Eu já tinha mostrado Tudo é exposure Pra mim, né? A paleta é exposure Blush é exposure Aqui, ó Esse blush aqui Que dá Dessa paleta de três Que eu já cheguei A mostrar pra vocês Esse é o que eu mais gosto Então eu tô escolhendo Esse daqui Tá? Eu amo esse blush Gente Ele fica super bonito Em mim Aliás É o blush que eu tô usando Eu não sei Nem se dá pra parecer Que é o mesmo Mas é Esse é o blush Que eu escolhi Então Dessa minha paleta De blush Da Hourglass Ele chama Mood Exposure Como eu falei pra vocês Deixa eu fazer A swatch rápida Assim Acho que dá pra ver, ó Aqui dá pra ver Tá vendo? É o blush Que eu estou usando aqui Eu adoro esse blush É a da Dos três itens Da paleta É o que eu mais Da paleta? É É o que eu mais uso Inclusive Eu tenho que dizer Que esse daqui Era edição limitada Da paleta É paleta Que fala, gente? Não sei E ele não é mais edição limitada Tá? Agora tem Para vender Individual Uhul Quem queria Essa paleta Só por causa desse Não precisa mais Depois Uma máscara de cílios Ficou complicado Porque Vocês sabem Que eu amo Máscara colorida Então Ficou um pouco complicado De eu decidir Qual que eu ia trazer Para vocês Eu resolvi trazer Duas Então Uma por ser colorida E a outra por ser preta Eu peguei essa da Maybelline Lash Sensational É uma máscara Que eu gosto muito Eu gosto muito Das máscaras da Maybelline Tem outras Muitas Que eu gosto também Mas eu Eu escolhi essa Por ser uma Um produto mais de Farmácia, né? A farmácia americana E no Brasil Vocês conseguem Achar Os produtos da Maybelline Por isso que eu escolhi Essa, tá? Ela Eu adoro Essa paleta A paleta Esse rímel Ela Eu não sei O que é que Esse negócio É em cima Mas enfim O Como se fala A escovinha É muito boa Porque dá Para você fazer Dois tipos De De style No seu cílio Sabe? Eu gosto muito Dessa Dessa máscara Por isso que eu escolhi E essa rímel Da Lancome Eu quis trazer Para vocês Que é o Doll Lashes Que é um que eu amo Mas ele é roxo Então por isso que eu acabei Escolhendo também Este daqui Da Lancome Para mostrar Para vocês, tá? São esses dois produtos Que eu realmente gosto E por isso Então eu trouxe Para vocês O próximo Que eu pedi Para ela escolher Era batom Esse batom Que eu estou usando Pausa Marco Jacó Meu amor Ó É esse Eu amo Esse batom É um dos vermelhos Assim mais bonitos Que eu já Já comprei Na minha vida E olha Que eu não sou muito De batom vermelho Eu amo esse batom Mas não é ele Que eu trouxe Para vocês Apesar de eu amar Eu trouxe só Para mostrar Porque vocês iam me perguntar Que batom que era É esse aqui Mas o batom Que eu quero mostrar Para vocês Da série É esse aqui Da MAC Da MAC É o Enchanted One Daquela coleção Allure Aquatic Lembra? Eu amo a embalagem Mas não é por causa Da embalagem Que eu estou trazendo Não É porque eu amo Essa cor É um nude Mas não é um nude morto Não é um nude apagado Não é um nude sem graça Ele tem um fundo Mais queimado E eu gosto Ele é meio marrom O fundo dele E por isso Que eu trouxe ele Para vocês Deixa eu fazer Uma swatch Olha Ele é meio Ele tem um fundo Mais marrom Sabe? Última coisa Lápis de olho Ou delineador Poderia ser Um delineador líquido Tem um da Estila Que eu amo Delineador líquido Da Estila Mas eu escolhi Esse daqui Tarte Que é um lápis Eu amo Este lápis Porque eu acho Ele super macio Eu vou fazer um traço Para vocês verem Olha Eu não estou fazendo Nenhuma força Gente Ele é super macio Ele fica muito tempo No olho Até na marca d'água Mesmo E para você fazer Um traço Assim como Delineador Ele é super bom E ele é fácil De espalhar Ele dura Bastante No meu olho Mesmo quando eu passo Na marca d'água E ele chama Skinny Smoother Skinny Smoother Eu tenho ele Já faz um tempo Até Na verdade Eu tinha comprado Porque eu estava Procurando Um lápis de olho Que combinasse Inclusive Com essa máscara Da Lancome E esse é perfeito Ele tem a mesma cor E por isso Então que Ou Não por causa disso Mas Eu quis escolher Esse Porque é um Que eu gosto Bastante Eu gosto também Do Urban Decay Não do Zero Mas eu gosto Do Black Velvet Que é Ele não tem Ele é mais aveludado Ele é mais Molha Eu não sei Mais cremoso Não sei se é cremoso Mas ele é mais fácil De espalhar Como esse da Tarte E eu gosto também Do delineador da Stila Como eu falei pra vocês Delineador líquido Então é isso minha gente Essas foram as minhas Cinco escolhas Agora acessem o canal Da Gil Pra vocês saberem Quais foram as cinco escolhas Dela O link do canal dela Tá aqui embaixo No box de informações Pode deixar o seu joinha Pra mim aqui no vídeo Pra saber que você gostou Desse tipo de vídeo Tá bom? Assim a gente pode gravar Mais vídeos como esses Não se esqueça De se inscrever Em todas as minhas redes sociais Eu queria que vocês Me listassem Quais são os seus Cinco itens preferidos De maquiagem Eu quero saber Tá bom? Pode deixar aqui Nos comentários Pra mim também E tem um post no blog Listando todos esses produtos Caso você queira saber Mais detalhes Preços e etc É só clicar aqui No link Que eu vou deixar No box de informação Tá bom? A gente se vê em breve Então Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto